Aqui no nosso canal e na receitinha de hoje tá sensacional, você não pode perder, já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Esse aqui é o óleo de amêndoas, eu sei que você conhece porque você tá aqui há mais tempo você tá aqui acompanhando, ligadinho nas receitas e essa aqui é aquela pomadinha de assadura de bebê, gente, aquela pomadinha que a gente usa quando beber pra prevenir a assadura, né? E o que que eu fiz? Eu coloquei aqui uma colher de óleo de amêndoas, lembrando que o óleo de amêndoas você encontra facilmente em farmácias e também em lojas de cosméticos, né? Então é super acessível e a pomadinha também não precisa ser a bifató, a hipoglose, pode ser aquela bem genérica, tá bom? Pode ser ela, também não tem problema. Uma colher de óleo de amêndoas e uma pontinha, coloca o dedinho, coloca no dedinho aí você vê uma pontinha assim, sabe? Aquela quantidade que você põe de pasta de dente pra escovar os dentes, é a mesma quantidade e você vai misturar. Nem precisa de um recipiente, estou fazendo no recipiente porque eu acho que fica melhor pra demonstrar pra vocês. Vocês precisam misturar muito bem a pomada com o óleo de amêndoas, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, que mesmo sendo produtos assim bem conhecidos, que a gente já usa no dia a dia, faz um teste alérgico antes de aplicar na pele, é muito importante você fazer um teste alérgico. Essa receita, ela ajuda a tratar manchas e ajuda também a tratar, amenizar rugas, manchas de acne, manchas de sol, melasmas. Essa receitinha, ela é excelente, tá bom? E bora misturar porque agora nós vamos aplicar o rosto. Tem um segredinho que eu uso, gente? E eu acho que faz toda a diferença na hora da aplicação. Você precisa estar com a pele um pouco úmida. Como assim? Molhada não, gente. Úmida você lava o rosto e aí você seca. Passa só aquela toalha assim por cima, não esfregando, não colocando força. Deixando a pele um pouco úmida. Mas por que a pele tem que ficar um pouco úmida? Porque a pele vai absorver melhor essa substância que nós estamos utilizando. Eu uso esse aqui direto e é assim que eu faço e eu vejo uma grande diferença na minha pele. Vem um gostado. Eu gosto muito dessa receitinha. E ela é tão fácil, né? É tão fácil que não tem por que você não usar. Compre aí, faz isso todo dia antes de dormir. Você vai ter todos os benefícios que essa pomada e esse óleo vai trazer na tua pele. Gostou? Deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.